Eu queria iniciar sabendo como foi pra você a experiência de gravar o acústico da entrevista. Edgar, é uma experiência muito boa, uma coisa que eu não sabia que era assim. É uma coisa, em primeiro lugar, muito intimista. E, sei lá, é uma emoção diferente. Quando você começa? Quando você cai na estrada com esse show acústico? Eu ainda agora, esse mês de janeiro, eu faço O Amor Sem Limite e aí vou começar a pensar em fazer o acústico. Eu queria a tua opinião com relação a esse impasse de emissoras, com relação à exibição do acústico MTV. Principalmente que era uma vontade sua fazer o acústico e que essa vontade e essa ideia surgiu a partir daquela entrevista que você concedeu à MTV em 94. Eu queria saber como você vê, como você gostaria de ver as coisas. Eu gostaria que tudo, vamos dizer, que em tudo houvesse um acordo pra que as coisas acontecessem normalmente. Logicamente que eu quero e ainda acho que isso pode acontecer, entende? De ver esse programa exibido, entende? Porque isso é importante pra mim, importante pra esse disco, não posso negar, isso seria uma hipocrisia se eu não dissesse isso. É importante pra mim entender a exibição desse programa, enfim... A exibição da gravação, logicamente isso vai ser feito direitinho e tal. Isso é muito importante, eu gostaria que as coisas fossem assim. Mas eu acho que ainda podem acontecer assim. Toma, estamos esperando. E você me falou sobre o negócio do acústico, o que me levou... Eu gosto de citar isso, vamos dizer... Quem me chamou, aliás, quem me chamou sempre muita atenção pros acústicos da MTV é a Maria Rita, né? Maria Rita sempre me chamou e me chama muita atenção pra isso. Mostrando pra mim o... Me lembro sempre, mostrando pra mim o acústico do Eric Clapton. Olha que legal, isso é bacana, isso é muito interessante. Olha, é um som especial, é um disco diferente e tal e coisa. Clássico, calma que tem mais! Você é uma pessoa super reservada com as suas coisas, com a sua vida, com os seus gostos, enfim... Você não acha que isso se deve também a esse excesso de cuidado? Se você se expusesse mais, falasse, concedesse mais entrevistas, essas coisas acabariam não acontecendo? Você não daria margem pra especulações das pessoas? As notícias sobre a vida particular de uma pessoa, elas deviam ser checadas, a fonte devia ser checada. Porque tem muito aquele negócio assim... Alguém publica alguma coisa dizendo... Existem comentários de que fulano fez isso assim, 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 ou está fazendo isso assim, assim. Existem comentários, é uma coisa muito vaga. Tem que dizer quem comentou, tem que checar a fonte, porque esse comentário pode ser uma coisa irresponsável de quem fez, mas não pode ser uma coisa, vamos dizer, colocada num jornal, numa televisão, num noticiário, enfim... Enfim, sem checar a veracidade disso. Eu queria saber se você ouviu a versão que a Marisa Monte fez pra eu te amo, eu te amo, eu te amo. E o que você achou da versão que ela fez? Maravilha, Marisa, Marisa Monte, maravilhosa, entendi, maravilhosa, uma forma toda dela, muito bonita. Tudo que ela faz é muito bem feito, muito bonita, eu sei que ela é muito caprichosa. Sei até que ela demora um pouquinho pra ver. Você acha que você demora pra ver? Eu acho que não. É que um registro é como uma fotografia, né? A música é uma coisa viva, que eu acho que ela combina mais com um filme, né? Eu demoro, sim. Demoro, sim. Eu até vou falar isso aqui, eu luto com isso desde o início da minha carreira. Eu sempre demorei muito pra fazer meus discos, desde o início, desde a época da Jovem Guarda. Já demorava muito, já demorava muito. Eu queria sempre repetir, eu queria sempre fazer de novo uma ou outra coisa, quando já havia a possibilidade de voltar a fita e partir daquele ponto. Sempre tive isso. Quem te chama a atenção atualmente na música brasileira? Ora, eu tenho visto de um modo geral todo mundo. Vamos dizer, você não pode me perguntar nada de um ano pra cá. Ah, tá. Só em cima do projeto. Porque de um ano pra cá, eu vivo dentro de um estúdio, realmente, porque antes eu tava fazendo um outro projeto e parei esse outro projeto pra começar a trabalhar no acústico, né? E, não, tenho visto, realmente, o trabalho do Titãs, por exemplo, do Skank, e tenho visto o trabalho de outros artistas, vamos dizer, não, não, do rock and roll, por exemplo, da Bethânia, da Gal. No Lula, no Lula Santos, eu tenho visto também bastante coisas. Tanta gente se esqueceu, que o amor só traz o bem. Ei, Roberto Carlos, o súdio não tem mais perguntas. Muito obrigado. Obrigado, obrigado. Foi um prazer. Muito bom conversar com você aqui na MTV e obrigado a todos. Eu tô muito contente de estar com o nosso disco lançado e muito obrigado por tudo. Obrigado.